Cria somente que as promessas do Senhor ainda vão se cumprir em nossas vidas. Aleluia! Só o Senhor é Deus! Só Deus é o Senhor! Glória a Deus! Graça! Deus, milagre, salve de glória! Aleluia! Aleluia! Todas as promessas que Deus tenta pedir são pra mim. Eu conheço o seu dedo para onde está. Aleluia! Existe uma raiva hoje, uma raiva de presta. Aleluia! Só me te coloque a minha vida no altar. Sabe, Cristo, minha emoção, minha arada ao Senhor. É, me perdoe, suba, na minha vida, suba, na minha vida, suba, na minha vida, suba, na minha vida. Devido a nossa praga, passada por pecado. Mas um dia não vai pensar que isso não se é. Eu parto, pra me derrubar. Usar, te mancar, te enganar. Mas pra amar, ele é jogada. Eu não vou parar. Toma fé! Eu parto, meu irmão, quero uma missão. Então, Senhor, vou ter esse dia. Eu não sou com a alma, eu sou vencedor. Eu não quero apenas melhorar, eu preciso de dançar na minha alma. Quero ter uma vez, não sei do nada. Eu não sei o que eu sou natural. Eu não quero apenas melhorar, eu preciso de dançar na minha alma. Porque a minha vida é o que eu sou natural. Eu não quero apenas melhorar, eu preciso de dançar na minha alma. Eu não quero apenas melhorar, eu preciso de dançar na minha alma. Eu não quero apenas melhorar, eu preciso de dançar na minha alma. Eu não quero apenas melhorar, eu preciso de dançar na minha alma. Eu não quero apenas melhorar, eu preciso de dançar na minha alma. Eu não quero apenas melhorar, eu preciso de dançar na minha alma. Eu não quero apenas melhorar, eu preciso de dançar na minha alma. Eu não quero apenas melhorar, eu preciso de dançar na minha alma. Eu não quero apenas melhorar, eu preciso de dançar na minha alma. Eu não quero apenas melhorar, eu preciso de dançar na minha alma. Eu não quero apenas melhorar, eu preciso de dançar na minha alma. Música 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 Música